Bom, então agora eu vou para o número 7. Outra gata, Paola Oliveira. Um dos nomes mais comentados do ano. Paola Oliveira ficou em foco na mídia depois que assumiu o relacionamento com o Diogo Nogueira. Eles são tão lindinhos juntos, né? Além disso, ela está no ar na novela, na Globo, ela está um sucesso, é uma gata apaixonada e tudo de bom. Robério. Bom, aqui no teu programa eu fiz essa previsão que esse relacionamento é alma gêmea, vai durar muitos e muitos anos. É um amor que veio para viver mesmo a vida toda. Vejo gravidez para ela, vejo maternidade. Esse ano, já em 2023? Eu achei que ela estava grávida, não sei por quê. Estavam comentando, né? Da gravidez, ela negou. E 2023 ela vai ser mamãe? Isso. Vai ficar grávida? Não sei se nasce em 2023. Não, não, mas vai ficar grávida. Mas fica grávida. Tá. Ela está no grande momento da vida dela, ele também. É uma pessoa do bem, uma pessoa de alma, de alma rica, de espírito nobre. Então, ela só tem coisas boas para acontecer. Não vejo nenhum problema de saúde. Nada, nada de negativo para o casal. É um ano muito bom que Deus os proteja, sim. Nossa, ele olha para ela com tanto amor, já viu? Nossa, apaixonado. Dizem, gente, que esse casal é o casal que faz os solteiros sofrerem. Porque você olha, você que está solteiro aí na sua casa, você olha e fala, gente, que casal, eles olham com um desejo. E esse sorrisinho um para o outro, essa coisa de paixão. Eles se olham bem gostoso mesmo. E ela congelou os ovos, ela está super afim de ser mamãe. Os ovos? Os ovos. Eu falei os ovos. Ela congelou os ovos dela. O ovo dela ou o dele? Acho que dos dois, né? Gente, mas os ovos, os congeladinhos, ela vai ter dificuldade? Não, vai ser uma gravidez tranquila. O ovo ela vai botar... O ovo vai colocar onde? Eu falei rápido os ovos. É, o ovo tem... Vai dar certo os ovos? Vai dar certo os ovos? Vai. Olha, é o que nós falamos no começo do programa. Quanto tempo ela demorou para encontrar a alma gêmea dela? É, é verdade. A vida toda, né? Quanto tempo? Sim. De repente ela encontrou. E ele também. Passou por outros relacionamentos. Então ela veio para cumprir uma etapa com alguém. Acabou aquela etapa. Encontrou a alma gêmea e agora é para sempre. É incrível quando acha. Hã? Eu acho incrível quando o casal se acha. Não é bonito? Olha só. Eu acho muito bonito. Quantos anos ela esperou por isso? Quantos relacionamentos, né? Quantos anos? Quantos relacionamentos não foram desfeitos? E conturbados, tá? A Paola Oliveira, é claro que ela não vai querer relembrar. Eu não vou ficar aqui relembrando também. É que passado é passado, né? Mas muitos relacionamentos conturbados, tentativas. Todo mundo, né? É, todo mundo. E ele também, né? O Diogo também passou por um casamento. Você parou. Mas este casal, então, o Roberto, vai ficar junto até o fim da vida? Ou é muito ousado falar isso? A alma gêmea vai ficar a vida toda. A vida toda. Ele, ela e os ovos. É. Os ovos. E os filhos, então, vão ter filhos. Vão. Vão. Já agora. Vai ficar grávida em 2023. Vai ter bebê em breve. Eu vejo uma gravidez em 2023. Não sei se nasce em 2023 ou 2024. Estaremos aqui falando disso em dezembro de 2023. Estou estando na barriguinha dela. Pode cobrar. Vai ficar bonitinha. Pode cobrar. Estaremos aqui, Robério. Com os ovos. É, com os ovos congelados. Ela vai estar na Grande Rio, acho que o ano que vem. Eu acho que ela ainda estará, né? Escola de samba. Estão dizendo que ela vai estar. É, porque o Jaider, ele é muito assim. Quando a pessoa ganha, ele coloca de novo. Eu sei, porque eu já fui madrinha e repeti. Ela foi muito bem também. Ela foi bem. Então, a porta pra ela tá aberta. Aberta. Tá aberta. Grande ano. Ok. Ok.